Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC e hoje eu trago pra vocês a análise completa do Elephone P8 Mini esse smartphone realmente muito lindo, extremamente leve e com configurações de peso galera ele vem com processador Octa-Core, 4GB de memória RAM 64GB de armazenamento interno e um preço inacreditável que fica aí na faixa dos R$ 400 então vale muito a pena dar uma conferida nesse aparelho pra você adquirir o seu, basta clicar no link que vai estar na descrição do vídeo ou vai estar o link da Banggood, Gearbest, Tom Top todas são lojas 100% confiáveis e que parcelam suas compras em até 12 vezes no cartão então já deixa aquele like e bora conferir a análise completa do Elephone P8 Mini Bom galera, então vamos começar falando do design e dimensões do aparelho ele possui 7,4 cm por 14,3 cm e uma espessura de 8,1 mm e pesa apenas 133 gramas galera, é um smartphone realmente muito levinho parece que você nem está segurando nada na mão, parece que é de brinquedo é muito bacana o fato dessa leveza do aparelho aqui na parte de cima temos a sua câmera frontal, o seu speak para ligações temos o sensor de luminosidade e proximidade temos aqui também um flash na câmera frontal o que é muito bacana pra galera que gosta de selfie temos aqui os seus botões capacitivos não são botões retroiluminados mas como vocês podem ver eles têm aqui essa cor diferenciada, prateada na parte de baixo temos o seu conector para fones de ouvidos um microfone, o seu conector para carregamento e transferência de dados é o padrão USB 2.0 o seu alto-falante na lateral direita temos aqui o seu botão power e os seus botões de volume na parte de cima não temos absolutamente nada na lateral esquerda temos aqui apenas a gaveta para colocar os chips e cartão de memória na traseira, uma traseira bem bonita tá galera aqui me parece que é inteira em plástico mas tem um acabamento realmente muito bom aqui a logo da Elefone o seu leitor de impressão digital as suas duas câmeras traseiras e aqui o seu flash é um design realmente lindo do aparelho é indiscutível que é realmente um aparelho muito bonito muito leve tem uma excelente pegada é um aparelho pequeno apenas com 5 polegadas de tela eu gostei bastante e a Elefone está de parabéns pelo design do aparelho agora vamos falar aí dos seus sensores e conectividade ele possui um sensor de luminosidade, proximidade, acelerômetro, gravidade, giroscópio e biométrico biométrico nada mais é do que o leitor de impressão digital nas suas conexões temos aí Wi-Fi Dual Band GPS 4G Wi-Fi Direct Bluetooth 4.0 OTG que é a conexão aqui via USB 2.0 que permite você ler pendrives no seu aparelho conectar mouses, teclados enfim é bem bacana também essa função e também possui aí rádio FM pra galera que gosta e é um aparelho aí dual chip e também aceita cartão de memória mas aquele esquema de gaveta compartilhada ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão de memória agora vamos falar aí da tela do aparelho ele vem equipado com uma tela LCD IPS da Sharp com uma resolução Full HD em 5 polegadas ele tem aí uma resolução 1920x1080 pixels e uma densidade incrível de 441 ppi é uma densidade muito grande pra uma tela de apenas 5 polegadas então aqui é impossível enxergar qualquer pixel nessa tela e ela tem realmente uma qualidade excelente abri aqui algumas imagens pra que vocês possam ver olha aí olha como é que é top a imagem desse aparelho as cores são muito vibrantes o preto é bem sólido dando um excelente contraste nas imagens realmente os aparelhos chineses estão vindo com tela muito boa e aqui não é diferente vocês não terão problema nenhum e vão ter realmente uma excelente experiência de visualização com a tela do Elephone P8 Mini agora vamos falar aí do processamento e memória do aparelho ele vem equipado com o processador MediaTek o 6750T consiste em um octa-core com clock máximo de 1.5 GHz na sua GPU temos aí a Mali T860 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno com expansão de memória até 128 GB o que é excelente e tudo isso rodando aí no Android 7.0 que é o Android Nougat que é o mais novo aí do momento muito top isso também com relação ao desempenho não tenho o que falar realmente o aparelho é pequeno e com desempenho grande galera ele abre tudo com a maior facilidade lida muito bem com as tarefas diárias e com tarefas bem pesadas como jogos e tudo mais aqui vocês não terão realmente problema algum com o aparelho com relação ao teste de AnTuTu vou mostrar aqui para vocês ele fez aí 42.810 pontos uma pontuação realmente muito boa e para mostrar rapidamente aqui o desempenho do aparelho eu separei dois jogos Asphalt 8 e Modern Combat 5 vamos começar aqui com Asphalt 8 e aproveitando aqui para que vocês ouçam a qualidade de áudio do aparelho olha aí não é nada alto o áudio do aparelho mas tem uma qualidade boa vou botar aqui jogar não, não quero carreira próximo próximo iniciar a corrida pronto já carregou vamos pular aqui essa introdução vamos para o jogo essa ideia essa ideia Como podem ver Rodando muito bem Asphalt 8 Está na máxima resolução Sem problema algum galera Saí aqui do jogo E agora abri Modern Combat 5 Vou deixar o jogo ali em segundo plano Para ver o que ele vai fazer, se ele vai reiniciar Se ele vai pausar o jogo Afinal temos aí 4 GB de memória RAM Extraindo aqui os arquivos Compilando as sombras Vamos, vamos, vamos Carregando Foi Vamos lá Pular aqui Agora sim, bora para o jogo Já dei um teco aqui Vamos abaixar bonitinho aqui Para proteger Sentar o dedo Vai, pô Tá aí galera Rodando tranquilo aí Modern Combat 5 Tá bom Nice Nice Come on Come on Let's go Thanks Tá aí galera Já deu para ver Já deu para ver né Que rodou Também perfeitamente Modern Combat 5 Sem problema algum Vou sair aqui do jogo Multitarefa Voltar para o Asphalt 8 Vamos ver aqui o que ele fez com o jogo Jogo pausado Show Pode continuar aqui o jogo sem problema nenhum Multitarefa novamente Modern Combat 5 Jogo também pausado Tá se reconectando aí ao servidor do jogo Vamos ver se vai se conectar rápido aqui Vamos lá Não Conexão demora Enfim Mantemos dois jogos pausados Então desempenho realmente excelente Como eu falei Lembrando que o teste de desempenho completo Sai em breve aí no canal Com jogos bem pesados Aí sim Vocês poderão ver todo o desempenho do aparelho Agora vamos falar aí da câmera do aparelho Ele vem equipado com uma câmera dupla traseira De 13 megapixels E uma câmera frontal De 16 megapixels Com flash Galera aqui É o ponto realmente mais forte do aparelho A câmera dele me surpreendeu muito É uma câmera muito, 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 muito boa A frontal então é top Eu gostei demais Principalmente pelo fato de ela ter um flash Frontal Para a galera que gosta de selfie É um aparelho realmente muito show Vou mostrar aqui para vocês Câmera frontal Olha a qualidade dessa câmera Vou tirar uma foto aqui O selfie O flash está ativado Olha que show A qualidade dessa câmera galera Olha isso É realmente muito top A câmera do aparelho A função blur Que nada mais é aí A função das duas câmeras Que focaliza um objeto E deixa o resto em volta Tudo desfocalizado É bem legal Vocês conseguirão um efeito muito bacana Em suas fotos A noite ela peca um pouco Como todos os smartphones Mas no geral São câmeras de excelente qualidade E vocês não terão problema Com relação a câmera do aparelho Tendo em mente aí o preço dele Me surpreendeu demais Essa câmera Agora fiquem aí com slides Com fotos e vídeos Para que vocês possam ver A qualidade da câmera Do Elefone P8 Mini Do Elefone P8 Mini Fazendo aqui uma gravação Para que vocês possam ver A qualidade de filmagem Do aparelho A máxima resolução de gravação É Full HD Bom também que vocês Possam ouvir aí A captação de áudio Dele na filmagem Me parece aqui Uma gravação muito boa Bem estável Controle aí De luminosidade Apontando aqui diretamente Para o sol Voltando Ele faz bem As cores Não puxam tanto Para o amarelo Nem para o azul Bem equilibrado Eu gostei Deixa eu dar um zoom aqui Máximo de zoom E totalmente Sem zoom Ele fica habilitado Na gravação O foco Automático E o foco de toque Basta você se aproximar Clicar na tela E ele focaliza Onde você deseja E ele faz isso também Automaticamente Tá aí galera Voltando aqui Vamos falar da Bateria do aparelho Ele possui Uma bateria de 2860 mAh Com carga rápida Com uso intenso Ele durou o dia inteiro Chegando ao final do dia Morrendo Mas chegou Isso com Wi-Fi 4G E brilho automático Era de se esperar Que ele não teria Um bom desempenho Chegaria no final do dia Também Se esgoelando Até porque 2860 mAh Não é muita coisa E ainda assim Ele aguenta o dia Mas no caso Se você tiver que estender Um pouquinho o seu dia Para ir para uma festa Uma balada Sei lá Se tiver que se estender Vai ter que levar O seu carregador E carregá-lo durante o dia Para que você não tenha Problema com relação A ficar sem carga No aparelho Em tempo de tela ligada Foi preciso 6 horas Para drenar ele por completo E o teste é feito Com reprodução de vídeos No YouTube Com o brilho no médio E o áudio também No médio Agora vamos falar De alguns diferenciais Que o aparelho possui Para mim Sem dúvida alguma O grande diferencial É o seu preço É um aparelho Com configurações incríveis 4GB de memória RAM 64GB de armazenamento interno Por menos de R$500 É possível achar ele Até aí Por menos de R$400 É realmente Muito bom O desempenho do aparelho Tá? Com esse valor Aqui no Brasil Tu não compra Nem um basicão Para falar a verdade Algo bem legal Que ele tem Como diferencial É a câmera frontal Que eu mostrei para vocês Que é de excelente qualidade Com resolução maior Que a traseira O que é muito bacana Também vem flash Isso é show de bola Em suas configurações Ele não tem Funções especiais Como vocês podem ver Ele vem com Android Puro Tá? O leitor de impressão digital É muito bom Tá? Olha isso Coloquei o dedo Ele desbloqueou É bem rápido Não falha Tá? Não é o mais rápido Nem mesmo O melhor Que já passou por aqui Mas aqui Não terão problema Com relação ao leitor De impressão digital Ronda o aparelho Como eu falei Anteriormente Ele vem com um Android Totalmente puro Tá? O que é excelente Tá totalmente estável Traduzido para o português Sem bug E recebendo atualização Via OTA E para finalizarmos A análise Vamos falar Do que eu achei Do aparelho Começando Da parte Do que eu gostei Do elefone P8 Mini Bom Eu gostei Do preço Sem dúvida alguma É um preço excelente Desempenho Câmera frontal Tela De excelentíssima qualidade E memórias Memória RAM e ROM Também muito boa Com 4GB De 64GB Respectivamente Então É muito boa As configurações Do aparelho E com relação A parte Do que eu não gostei Do aparelho Fica aqui Por conta Da bateria Aqui Poderia ter Um pouquinho mais De bateria Daí teríamos Realmente Um smartphone Muito top Com relação Tendo em mente O preço do aparelho Tá? Então A única falha Para mim Foi a questão Da bateria Mas como vocês viram Chegou o final do dia Mas se tiver Que estender um pouquinho Vai ter que Carregar ele Durante o dia Sem problema nenhum Vale a pena? Muito Tá? Eu gostei demais Do aparelho Tem um design Muito bom Muito leve Tem um processamento Excelente E pelo preço Tá realmente Um excelente Custo benefício Tá beleza? Galera A análise foi essa Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o joinha Se não gostou Deixa o joinha também Que não custa nada Se inscreve no canal Que em breve Teremos outros vídeos Valeu galera! Tchau 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 Tchau